Tem uma perguntinha aqui do Brum Knight. Ele tá perguntando uma coisa mais pra iniciantes. Ele perguntou, como começar no mercado de VFX barra composição, já que o Nuke é um programa bem fora de mão para estudantes? Então, na verdade o Nuke não é um programa fora de mão. Você consegue aprender o básico do Nuke, aprender teorias de composição, teorias de map painting, de como é que você integra as imagens, você consegue aprender de graça. Se você for no site da The Foundry, por exemplo, você consegue acesso gratuito para poder estudar. Eles têm um monte de tutorial, tem um monte de canal do YouTube que é muito bacana. Tem um menino português chamado Hugo Guerra e ele tem um curso inteiro em inglês que ele também é sponsor pela The Foundry e tá no YouTube, pode ir atrás. Cara, gente finíssima. E vale a pena aprender coisas básicas de Nuke. É só assim, se você realmente quiser fazer por exemplo, eu e o Marcela hoje em dia, tem coisa que eu preciso criar gizmo. Gizmo você não vai conseguir criar dentro do Nuke gratuito. Ou se você tiver uma pequena automação para curva, por exemplo, se você quiser fazer a oscilação de luz, o Nuke gratuito não vai te dar autorização para poder fazer Python para isso. Então, assim, o fundamento de VFX você consegue aprender sem problemas. se você quiser começar com VFX se você quiser aprender o que é VFX a primeira coisa que você precisa aprender é você tem que saber, tem um conhecimento básico de 3D. Por quê? Não é para você ser o melhor modelador, não é para você ser o melhor animador. É para você saber como é que a pipeline funciona. Porque a chave de efeitos visuais é você entender onde é que a pipeline é aplicada. Então, uma vez que você passa pelo processo de vamos dizer, você cria um cenário, cria uma casa, você vai animar imagina que tem uma chaleira no fogão e você vai animar a tampa da chaleira se mexendo. Não é nem um personagem andando. Se você for fazer esse processo todo, você vai aprender como é que nota o layout, como é que você aprende a usar a câmera, como é que você vai aprender modelagem, textura, rigging para poder animar a tampa, como é que funciona a timeline, como é que funciona a rendering. Uma vez que você sabe tudo dessa base, aí você pode escolher uma área que você realmente gosta. De repente, a parte que você mais gostou foi texturizar a chaleira. Então, você já sabe da textura dali, você pode se aprofundar em texturização. Se você se aprofundar em texturização, provavelmente você consegue entrar na indústria de games ou de VFX. Então, são pequenos passos quando você aprende 3D para conseguir entrar em VFX. Uma artista de VFX não faz tudo. Não existe isso. VFX é bem seccionado. Peço perdão. Segui chato. Preparado. Ele é bem nicho mesmo. É afunilado. É afunilado. É afunilado. Eu uso bastante esse. Não, mas peço perdão, gente. Meu português é uma vez a cada 3 semanas quando eu falo com a mãe. Então, a indústria ela é tão segmentada que você precisa saber onde que cada coisa é aplicada e tendo conhecimento básico de todas as áreas você consegue focar em uma. Para quem quer entrar em composição em específico composição ter conhecimento básico de match painting é muito importante. Por quê? Porque você aprende como é que funciona cada camada de um cenário. Quando você está lidando com match painting você tem que pintar um céu você tem que pintar uma montanha tem que pintar uma casa tem que pintar o chão. São todas essas camadas separadas você tem que entender como é que elas funcionam num ambiente em 3D dentro do match painting para poder passar para a composição. Você não precisa ser o melhor match painting da face da Terra que vai estar fazendo o próximo Avatar. Mas você tem que entender como é que a base do match painting funciona para poder entrar na composição. Você tem que saber como é que pintura funciona e não é que você precisa pintar um quadro a óleo mas você tem que entender como é que a cor é afetada como é que a mistura de cor é afetada como é que a fotografia existe. Básico de fotografia é uma fotografia. Então pega o celular não precisa nem de uma câmera cara pega o celular vai tirar foto na rua começa a estudar como é que a lente funciona como é que a luz interage como é que a fotografia é montada. Todas essas coisas básicas fundamentais são a essência da composição e uma vez que você sabe a parte técnica você consegue aplicar todo o seu conhecimento dentro de um software tipo Nuke e você consegue montar coisas básicas de composição. Então tem muita coisa gratuita legal online. Tem um outro site chamado The Rookies que eles fazem a competição para artista júnior que está começando aí na indústria e o legal deles é que eles fazem a exposição de artista júnior para empresa grande. Então acho que a MPC já fez a scholarship com eles já fez a Weta teve internal com programa de trainee acho que a Digital Domain já teve também então tem várias empresas grandes que vão atrás do pessoal que está se cadastrando para o The Rookies com trabalho estudantil mesmo não tem nada tipo não precisa ser o próximo Grasete você está mostrando que sabe que tem conteúdo e que consegue executar as tarefas básicas muito bem feitas você tem uma chance então vale a pena vale a pena estudar.